Representantes do Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás de Mato Grosso se reuniram com os deputados estaduais Eduardo Botelho e Guilherme Maluf, presidente e primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A proposta apresentada pelo SIN de Energia é compor o grupo de estudo que avaliará os impactos ambientais das pequenas centrais hidrelétricas na bacia do Pantanal. O que a gente está pedindo aqui para o presidente é que nos dê espaço para a gente mostrar que as UAHs, as PCHs, que o Estado é proeminentemente fornecedor de energia e que vai gerar muito emprego e muito investimento para o Estado. Um dos argumentos usados pelo conselheiro do SIN de Energia é de que Mato Grosso tem grande potencial hidrelétrico. Mato Grosso tem muita energia para ser extraída, energia limpa, renovável, com investimento com mais de 50 bilhões no Estado. E o que a gente vem propor também é que, se falando de uma lei que está no Pará de pagar uma taxa do uso da água, eu prefiro sentar com a Assembleia e conversar que é melhor a gente trabalhar junto ao CONFAES, que é o Conselho de Fazenda Nacional, para a gente dividir o ICMS. Metade do ICMS para quem compra, no Estado que consome, metade no Estado que gera, que seríamos nós, Mato Grosso. Aumentaria muito a recatação. Estudos preliminares apontam que o Estado pode, em 10 anos, triplicar a produção de energia. A informação dá suporte à necessidade de um estudo detalhado de sustentabilidade. O presidente da Assembleia, o deputado Eduardo Botelho, considera que a discussão irá nortear políticas futuras para o setor. Tem várias leis tramitando-nos aqui que tratam de usina. E eles vieram aqui para fazer essa conversa conosco, para abrir esse diálogo. Então, nós vamos colocá-los junto com as comissões, junto com os deputados, para ampliar esse debate sobre esse setor, que é um dos maiores do Estado. O Estado de Mato Grosso, o potencial energético de Mato Grosso é muito grande. Nós já somos exportadores de energia e a perspectiva é que nos próximos 10 anos triplique essa produção de energia que nós estamos exportando. Então, é importante essa conversa, essa relação entre a Assembleia Legislativa e esses produtores de energia, esse sindicato que representa a todos.